olá pessoal olá pessoal graças a deus mais um dia e muito calor aqui aqui está de ronda faz muito sol mostrar um pouco pra vocês das das minhas orquídea tenho mais cataceto estão saindo com a brotação muito grande foi pra vocês terem ideia são as botas são muito grande a maioria está saindo dois broto que é meio difícil aqui o caso do clima e tal a cloésia saindo bastante brotação pessoal o tamanho dessa desse broto não dá pra pra ver direito não tem uma noção mas olha só pra vocês verem ainda mais de um palmo da dois palmos o sol só esse broto aqui mostrar aqui pra vocês o tamanho desse dá um palmo dois palmo e meio pessoal e mais logo mas vou fazer um vídeo pra vocês dessa daí ó espera ela abrir eu não sei qual que é essa não tem identificação e na hora que abrir eu faço um vídeo pra vocês então é isso aí pessoal mostrando um pouco pra vocês as minhas orquídeas tudo simples mas é mas pra deixar arquivado mesmo registro as minhas plantas e aproveitar pra vocês verem e também a flor floração dessa daqui que coisa linda beleza pessoal é isso daí tem um ótimo dia e noite e fiquem com deus e aí e aí